Hoje, 21 de setembro, se comemora o Dia da Árvore e o MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, aproveita a data para conscientizar a sociedade de que o gesto de plantar uma árvore precisa estar ligado à defesa da luta pela reforma agrária para que o enfrentamento à crise ambiental seja eficiente. O plano Plantar Árvores, Produzir Alimentos Saudáveis tem como meta o plantio de 100 milhões de mudas até 2030. Veja na reportagem de Gihana Rodrigues. O plano Plantar Árvores, Produzir Alimentos Saudáveis do MST quer 100 milhões de árvores em 10 anos. Nos primeiros dois anos da iniciativa, mais de 3 milhões de mudas já foram plantadas. O plano coloca a luta ambiental lado a lado com a luta pela terra. A reforma agrária popular, tendo a agroecologia como principal instrumento de matriz tecnológica de produção de alimentos saudáveis, ela dá conta, sim, de proteger, de cuidar da mãe natureza, dos bens comuns, e ao mesmo tempo dar dignidade para o povo do campo e também produzir alimentos para o povo da cidade. Em um país em que 33 milhões de pessoas passam fome, Maíra Santiago, coordenadora do plano, lembra que plantar árvores em um projeto de defesa da reforma agrária é o que pode garantir comida no prato do brasileiro. Toda essa produção que também é de base agroecológica, orgânica, ou vem caminhando para essa transição para a agroecologia, é o que sustenta mesmo a comida no prato de todo brasileiro, mesmo a partir das contradições que foram gerando com esse novo governo, que não colocou incentivos, créditos, políticas públicas a favor dessa classe, desses trabalhadores rurais para a produção de alimentos. Dados da rede MapBiomas provam que o agronegócio foi responsável por 97% do desmatamento em todo o país durante o ano passado. A juventude tem um papel central no plano plantar árvores, produzir alimentos saudáveis. E isso passa por enfrentar, nos próximos anos, a luta ambiental de uma perspectiva popular, que coloque o povo como sujeito ativo da preservação ambiental. Nós, a juventude, é a geração que ainda tem uma vida pela frente. Então, eu tenho 24 anos, então eu espero ter no mínimo 50 anos de vida para frente. Então, eu não quero viver num mundo em que o ar seja impossível de respirar, ou que eu tenha que sair do meu território amazônico, onde eu vivo, porque as condições climáticas aqui não me permitirão viver nesse lugar onde eu nasci e eu fui criado. No dia da árvore, é preciso lembrar que a preservação do meio ambiente também depende das escolhas que serão feitas por cada eleitor no próximo 2 de outubro. Como que eu posso defender, de fato, os biomas? Como, de fato, eu posso fazer com que haja uma produção de alimentos saudáveis? E isso tudo é política. Se a gente for pensar enquanto indivíduo, a gente tem que pensar também enquanto um coletivo. e hoje os nossos representantes atuais, eles têm uma outra visão de como tratar a natureza. A gente tem que pensar, né? A gente tem que pensar, né? A gente tem que pensar, né?